Só eu sei o quanto eu gosto de você Busquei no impossível seu amor Entrei na intimidade do querer Eu passo qualquer coisa pra não te perder E vou buscar no azul do mar prazer E vou contigo viajar, viver Um lindo sonho de amor Pra sempre com você Bem-aventurada essa paixão que espera entre nós dois Luz do meu desejo vem pra mim, não deixa pra depois Estou completamente apaixonado Junto com você Pra sempre eu estarei Além de tudo e qualquer coisa nesta vida está você És meu paraíso enfeitado de emoção Pra sempre vou guardar você no meu coração Só eu sei o quanto eu gosto de você Busquei no impossível seu amor Entrei na intimidade do querer Eu passo qualquer coisa pra não te perder E vou buscar no azul do mar prazer E vou contigo viajar, viver Um lindo sonho de amor Pra sempre com você Bem-aventurada essa paixão que espera entre nós dois Luz do meu desejo Luz do meu desejo vem pra mim, não deixa pra depois Estou completamente apaixonado Junto com você Pra sempre eu estarei Além de tudo e qualquer coisa nesta vida está você És meu paraíso enfeitado de emoção Meu paraíso enfeitado de emoção Coração 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 Além de tudo e qualquer coisa nesta vida está você Coração 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 Obrigado.